Música Ora viva, bom dia minhas amigas Tudo bem por aí? Eu espero que sim Nós por cá vamos bem Com a graça de Deus Minhas amigas, hoje é domingo Hoje é dia da família É dia da família todos os dias Mas aquele dia Que nós fazemos as coisinhas Mais requintadas Mais aconchegantes De comida ou bolo Ou seja, logo for Para os nossos filhos, para os nossos netos Eu não tenho netos, mas eu falo assim Porque sei que muitas de vocês têm E até bisinetes Enfim Vamos tomar aqui um cafezinho Que eu estive a fazer ali A máquina Não gravei para vocês Para não ser sempre O meu mestilho De começo do vídeo Aqui A nossa saúde A saúde da gente Todos Que a gente Bem precisa Não é? Para aqueles dias Que a gente Tomei as chuchuchas Sabem Para evitar aí Então Bora lá tomar um café Então quem tem Os dias estão Dados bem geladinhos Bem fresquinhos Mas é assim Agora a gente também Não pode reclamar Que os dias estão frescos Hoje é dia Hoje é domingo Dia 28 Que eu estou vendo ali De novembro Mais dois dias E entramos em dezembro O mês Dos gastos O mês Do Natal O mês Em que Para mim Representa A união familiar Era O mês de agosto E o mês de dezembro Que nós tenhamos A minha mãe Nunca foi muita amiga De Celebrar o aniversário Não A gente Até por acaso Só tive Acho que Deus aniversários Festejados Na sezão de estudos Tivem Que até Minha cunhada É que me Conta a ficar Que me fez Uma festa Um burro E tive Acho que foi O ano passado Se não me engano Não fez este ano O ano passado Se não tem erro Ou há dois anos Já não sei É para ver Em as vezes Que eu tive festas Que eu já nem sequer me lembro Que a Rita Faz anos Ofereceu um burro A ela E a fez um burro Para Comemorar Juntamente com ela Porque ela é do Mais que eu sou Só que ela é de 26 E eu sou do princípio Do mês De 7 de maio Mas a minha mãe Nunca foi Nunca Não me lembro De minha mãe Festejar anos De filho nenhum Mas assim Pelo Natal Para as festas Da paróquia Festas da freguesia Ela sempre fez E É um mês Muito especial Para mim É um mês Que a gente Estava sempre À espera Coisas que nos Marcam na vida Eram umas Que a gente Estava à espera Sempre do que Abaixo do meu pai O meu pai Trabalhava na fábrica Da cerveja Trabalhava há 25 anos E ele trazia As gelatinhas Do óleo Da marca Gart Trazia o ananás Trazia os coletens Quando a gente Era assim Mais pequena A gente Ficava sempre Muito Entusiasmados Ali À espera Que Que eu Teresse Para casa E depois A minha avó Ia ajudar A minha mãe A descascar Batatas Enfim Era uma época Que marcava a mãe Depois os meses De brans Minha irmã Estava cá A gente Reunia-se Vínhamos Para cá Para casa Que meiam Abriam Alguns Presentens Sabem Há umas Que eu amo Há umas Do Natal Mas da Pásco Assim O tempo Da Quaresma Há um tempo De reflexão E o Natal Há um tempo Para mim Representa a família União Mas pronto É isso A vida Segue A vida Assim mesmo Feita de Artes e Baixos Feita de Momentos Alegres De momentos Difíceis É isso É a nossa vida A nossa vida A vida Que segue A vida Que corre O caminho Que A gente Tinha que Percorrer A gente Todos os dias Abre uma porta E entra Num caminho A vida É assim A vida A gente Acaba o nosso dia A gente vai dormir A gente até pode Programar Tudo direitinho Quando a gente Acorda É como se fosse Uma porta Aberta nova Para nós Seguirmos Outra vez Em frente E porquê Porque Quando a gente Acorda É nos dado Durante o dia Tudo Várias escolhas É que Se a gente Faz comida A gente pode Não gostar Muito de arroz Gostamos Mais de batata Eles gostam Mais de esparguete Eles gostam Mais de macarrão Eles gostam Mais de batata cozida Eles gostam Mais de batata frita E a nossa vida É assim A nossa vida É feita de escolhas Somos livres De escolher Aquilo que a gente Quer para a nossa vida E é isso A gente Vão entrar numa quadra De natalícia Que a gente Ou das duas Ou passa E enfrenta Mesmo com essa Nostalgia Com essa tristeza Mas a gente Tão que Passar As tomas de dezembro A gente Vão em frente Com fé E esperança E pelo menos Tentar ser felizes Para aqueles que estão cá É assim mesmo As datas São feitas Para a gente Enfrontadas Ok Pronto Vamos tomar aqui O restinho do café Minhas amigas Acerca do licor Ainda bem Que vocês gostarem O licor de canela Só vê fazer Para a semana Como eu disse no vídeo Sábado que vem Quem gostar Do licor de canela Só os pauzinhos de canela Podem colocar os crevens Quem gostar Quem não gostar Não é preciso Porque também Fica bom O licor de café Que eu comi disse ontem Em vez de colocarem Aquela quantidade de água Que eu comi disse Os 400 ml Coloquem mais 100 ml Os 50 ml Se querem que fique Um pouco mais líquido Aqui estão que se deixar para aí Todos os dias A gente escolhe a garrafa A gente mexe Para aquilo ir caldeando E aprontos Muitas de vocês perguntaram-me De onde é que eu tinha comprado o álcool Já ouviu aqui dizer Comprei no Solmar Solmar aqui Das capelas Pingo doce Sabem Mais conhecido Como Solmar O Zé costuma Comprei sempre lá Cada garrafinha Daquelas de 200 ml São 5,50 ml Pronto Para as pessoas Que moram cá Já estou a dizer Tá bom Minhas amigas Mais alguma coisa Que eu tenho para dizer Agradecer a vocês Por terem gostado Não é? E pronto Vê aqui agora Ler a nossa leitura E vê fazer também Uma receita Minhas amigas Estou tão decepcionada Com uma marca de filete Que a gente comprou Como é que é possível Eu vou mostrar tudo a vocês Vocês vão ver Não sei quem vê Deis filetes Eu tirei dois sacos De filetes Acreditem Fui na casa cheia Que eu comprei Depois lhe vou mostrar A casa cheia Não tem que ir Pronto Isso é assim Isso é Os filetes A gente sabe que é o cá Já não é aquilo Às vezes tem saquinhos Que vem 5 Às vezes tem saquinhos Que vem 4 Desta vez Eu enchei um saquinho Com 2 filetes Mas eles errem grandens Mas eles errem Daqueles branquens E é quando lhes tire Eles abrir-se ao meio E da mesma marca Da mesma marca Os filetes Os 8 filetes Eram mais duros Nem parecia-se de pescada Parecia-se de outro tipo De peixe Mas pronto Está ali Eu vou fazer Para nós Para as crianças E vou fazer Cacelha Para o José Que ele gosta Muito dessas coisas Eu gosto De cacelha Mas da carne E da parte Tudo assim Não importa E então O que eu vou fazer Com acompanhamento Depois já Vou misturar Vocês ali A refeição E depois Eu vou fazer Um pão de lua diferente Minhas amigas Vamos então Para o nosso evangelho diário O nosso amigo O nosso conselheiro De todos os dias Como eu disse a vocês Hoje é Domingo 28 De novembro Tempo Do advento Pelo menos O que está aqui O primeiro domingo Do advento São Tiago Da marca Da marca Não tem cedilha nenhuma Não São Tiago Da marca E aqui diz Primeiro domingo Do advento Vocês aí Vão ver Que é Ou seja Primeiro domingo Do advento Com certeza Que hoje É a primeira velha Não é Que se sente E diz aqui assim A leitura Disse Jesus Aos seus discípulos Aos seus discípulos As próprias forças Celestes Serão abaladas Então Verão o filho Do homem Vir Sobre uma nuvem Com grande poder E majestade Quando começarem Quando começarem A suceder Estas coisas Irguei-vos E levantai As vossas Cabeças Porque Está próxima A vossa Libertação Velai Pois Sobre vós Para que não Sucedam Que os vossos Corações Se tornem Pesados Com o excesso Do comer E do beber E com os cuidados Desta vida E para que Aquele dia Não vos apanhe De improviso Porque Ele virá Como uma armadilha Sobre todos Os que habitam À superfície Da terra Vigiai Pois Orando Sem cessar Afim de que Vós torneis Dignos De evitar Todos estes Males Que devem Suceder E de Aparecer Com confiança Diante Do filho Do homem Agora Minhas amigas Vamos para O rosém Há momentos Senhor Em que me sinto Mais triste Momentos Em que o desânimo Toma conta De mim E me faz Sentir Desamparada No limite Até Deixe Que o desespero Tome Conta De mim Nestas Arturas É bom saber Que te tenho Na minha vida Outros Irmãos Aguardaram Pacientemente Por ti E foi Uma longa Espera Amém Compete-me Viver Na tua presença E aprender Contigo Em ti Senhor Estou a salvo Nem mais Nem mais Está tudo aqui escrito Tudo que a gente Precisa de ouvir Todos os dias Sabem Que me disse aqui a vocês No princípio Antes de começar Antes de mostrar O livrinho A vocês Até parece Que eu já sabia Que ia ler isso Eu disse Tem dias Que a gente Até acorda Meias Tristes Para enfrentar Certas datas Certas coisas Mas é verdade Minhas amigas A gente Tem uma vida A gente Todos Temos uma vida Antes de uma maneira Antes de outra E um espaço De uma maneira Antes de outra Às vezes Tem vidas Mais facilitadas Outras mais Tem que se batalhar Muito Tem que se lutar Muito Mas Por tudo Que a gente Passa De menos Bom na vida A gente Nesses momentos Tem que pensar Que não estão Sozinhos Sabe É o que acontece Com muita gente Que entra em depressão Sentem-se sozinhos Abandonados Até podem ter Família toda de roda Podem ter Filhos Presentes Mas tem Aquilo vazio Perdendo Sentem-se Desamparados Sozinhos Parece que Vivem sozinhos Às vezes Nem parece que Têm família Ao lado Sabem Mas é Sabem É É aquele vazio Que se tem E esse vazio Pode ser Preenchido Por momentos Assim Momentos De leitura Momentos Que a gente Pôde até Tirar Para rezar Eu perdi Eu perdi Minha avó Dali Uns Mães Perdi Meu pai Foi Uma Transformação Que estava De pré Adolescência Para Aquela Face Que a gente Sabe E Fiquei Com Tinha Começado A trabalhar Limpando Casas Tive Uma Patroa Que já Tinha sido Da minha mãe Muito exigente Demais Ela não era De cá Ela era De Moçambique E Da maneira Que ela Levava Ela mexia Muito Com Me sentimento Tive A parque De minha Pá Muito Recentemente Tudo Gente Mostrada Meu irmão Começou A doer Sem Meu irmão Mais Moço Começou Até Ataques De Iplepsia A gente Não sabia O que Era Ainda Foi Desgosto Atrás Desgosto E tive Um Inscutamento Tive Também Depressão E tudo A médica Chegou a falhar Com a minha Mãe Mas Aos Pequens E fui 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 Tive Quase Um Ano Sissi De casa Não conseguia E Saia A porta Para fora E Cheirava Voltava Para trás E Assim Foi E Todos Nós Passamos Um Pico Por isso Por isso Não É Fácil Se Vocês Tiverem Alguém Que Esteja A Passar Ou Por Droga Ou Por Alcoolismo Ou Por Depressão Ou Seja Lá O Que For Pessoas Que Antrem Pónico Com A Vida Da Maneira Que Está Com Essas Vacinas Pessoas Que Virem Se Obrigadas Pessoas Que Têm Mude Não Não Desampar Essas Pessoas Porque Cada Vez Há Más Pessoas Que Se Matem E A Gente Não Sabe O Motivo E Tem Pessoas Que Fazem Isso E Nis Que Dizem O Por Quê A Gente Depois De Elas Morrem A Gente Diz Mas Por Quê Ele Tinha Uma Vida Ou Ela Tinha Uma Vida Até Mais Ou Menos Razoável Por Que Aconteceu Isso Por Que Ele Faz Isso Há Pessoas Que Se Fechem Há Pessoas Que A Gente Não Sabe Há Pessoas Que Contem Falem Desabafem Há Outras Que São Para Dentro Não Não Querem Dizer Nada A Ninguém Não Gostem De Partilhar Os Seis Sentimentos Até Nem Mesmo Com Marido Ou Marido Com Mulher Percebe Por Isso É Muito Difícil A Gente Percebar Às Vezes As Pessoas E A Reação Delas Ok Por Isso Minhas Amigas Aqui Diz Que A Gente Tão Que Saber Que Nós Não Estamos Sós A Presença De De Está Sempre Conosco E A Tão Que Sentir A Salvo A Fé Tudo A Gente Tão Que Acreditar Tomé Não Tomé Acreditava Vende E A Fé Não É Fácil A Fé É Acreditar Sem Ver É Acreditar Que Jesus Realmente Pôde Tudo Ele Cura Tudo Sabe E Isto É Uma Coisa Que Não É Assim Muito Fácil Ter Esta Segurança Em Jesus Sabe Aquela Não É Seco Jesus Vá Me Salve Seco Eu Tenho Confiança Nele Eu Tenho Passando Isto Mas Para A Frente Tem Uma Coisa Melhor Ok Tá Tá Minhas Amigas Agora Vou Mostrar Realmente Aquilo Que Diz Que I Fazer E Mais Algumas Cozenhas Fiquem Por Aí Até Já Pronto Minhas Amigas Aqui Tenho A Cacela Tica Entre Meada Com O Sem E Tenho Teu Sem Também Que Tem Bastante Carne Ok Tá Temprado Com Leur Veintente Sale Pimenta Olho É Menta Sale Olho Leur Aí Um Peu De Clorale Que É Também Tá Aqui Já Deux De Sete Da Manhã Que Ele Vont Me Sete E Tive Temprado De Às Sete Da Manhã É Bom Temprado De Dia Para Outro Mas Pronto Antes De Meio Dia Não É Por Volta Das Onze Horas A Gente Depois Começa A Fazer E Aqui Estão Os Filetes Os Soques Foram Como Já Disse Os Três Iguais Da Marca Asa V Deux Filetes De Cicém Branco E Veio No Mesmo Soco Da Mama Marca Vê Esses Filetes Assim Que São Mais Duros Sabem Antes Vieram Acho Que Foi Três Filetes E Vê Também Pocodinhos Vê Esse Pocodinhos Vê Sei Quem E Vê Esse É Daqui Esse Também É Daqui Vê Assim Pocodinhos De Filetes Não É Ó Vocês Querem Vê Está Aqui Mais Para Baixo Vê Pocodinhos Assim Partidos E Vê Assim Pocodinhos De Filetes Mais Pequeninos Ó Estão A Vê Mas Pronto Vês Eu já Sei Não Compre Mais Dessa Marca Porque A gente Aqui está Congelado A gente Pensa Que Estão Bastantes Filetes Vocês Que Vejam O que É Quatro Quatro Vezes Por Deis Filetes Quatro Vezes Por Deis Filetes Sabe Para Uma Casa De Gente Não Dá Deis Filetes A Quatro Vezes E se Haja Soques Eu Não Compre Mais Dessa Marca E Não Cumpre Eu Compre Antes De Uma Outra Marca Que Era O Soque Era Transparente Vinha Quatro Ou Cinco Filetes Lá Dentro Grandes Larcos Dava Deis Soques Dava Para Almoçar Dava Até Para Oito Dia Às Vezes Ou À Noite E Dava Para Levar Para Almoço De Escola Dessa Maneira Assim Não Compre Mais Dessa Marca E Tem Aqui Umas Batatenhas Que Estive A Descascar Que Vê Lás Cozer E Depois Vê Lás Fritar Para Ficar Os Adenhas Que Para Fazer Um Acompanhamento E Uma Saladinha Tá Bom Fiquem Por Aí Minhas Amigas Eu Vê Fazer Aqui Eu Tinha Dito Que Era Um Pão De Ló Mas Eu Tenho Aqui Um Bolo De Massa Que Tinha Crescido E Então Eu Vê Fazer Um Bolo De Bolo De Massa Vocês Se Não Tiverem Massa Sovada Massa Podem Fazer Com Pão Duro Ok Isto Não É Pedo Isto É Bolo De Massa Não Sei Como É Que Eu Vou Explicar É É Um Bolo Feito Com Massa Dura Com Massa Sovada Dura Eu Tenho Aqui Mais A Menos Aproximadamente 1 Kilo E Dos Antes 1 Kilo E Trezantes De Massa Ó Isto Aqui É Mais 400 Gramas Ok Da Avor Toma Mais ou Menos De 1600 ML 1600 ML Vocês Aí Veem O Tamanho O Peso Se Vocês Não Tiverem Se Quiserem Comprar Pronto É Isto Vão Levar Uma Lata De Leite Condensado 4 Ofes 3 Colheres De Supa De Manteiga 4 Colheres De Supa De Cucco E 200ml De Leite Migurto O Leite Que Vocês Utilizarem Pode Ser Também Leite De Cucco Leite De Amando O Leite Que Vocês Gostarem Ok Pode Ser Feito Com Isso Primeiro Que Tudo A Gente Vai Colocar Aqui Os Ovos O Leite Condensado E Vamos A Manteiga O Cucco A Gente Não Bota A 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 Manteiga Se Quiserem Podem Derreter A Manteiga Se Tivesse Muito Duro E Vamos Também Colocar Aqui A Caixinha De Leite Condensado As Caixinhas De Leite Condensado Que Praticamente Costuma Usar Que Se Vende Aqui Que Conhece Pode Ser 370 Gramas E Pode Ser 397 Pelo menos Aquelas Que A Que A 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 Agora Já A Leite Condensado Aqui De Que Também Já Vi Latas Grãos De 400 ML Ok Pronto Agora Vamos Misturar A Bateira Vamos E A Insane Agora aqui aos pecos, deve pôr a massa, caso vocês não tenham, ponham pão duro e esfrelhado, ok? E agora a gente vai mexer, vamos pôr também aqui o cuco. Pronto, minhas amigas, tem que ficar assim, vocês estão a ver? Acho que está, isso aqui está meio escuro. Pronto, a gente pega numa forma, eu pus aqui spray, porque eu tenho spray que me mandarem, só que eu pus aqui na forma, mas já foi para baixo, para o fim da forma. Agora, deve colocar aqui, está bem? Deve colocar aqui na forma, eu já mostro a vocês. Pronto, minhas amigas, eu pus aqui um bocadinho de azeite, que é de ver um bocadinho de banho, pode pôr. Pronto, minhas amigas, eu pus aqui um bocadinho de banho 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 de banho. Eu gosto tanto de alho, eu gosto muito de alho, mas é tão bom. Essas coisas assim com o teu-se eu não gosto, mas essas coisinhas assim, com as de prontas, isso consome lá comer. Vou botar um pouco um pouco. Ah, meus amigos, isso que a gente vai fazer, mas eu não sei que esse tipo de como é que se diz agora não vai à boca à moda antiga sabem, naquelas rolheiras no conto das semelhé que mais a dizia antigamente sabem era assim que era bom para fazer isso agora vamos deixar isso aqui vamos deixar isso aqui agora vale você tempo porque isto leva bastante tempo espalhar mais isso aqui assim pronto agora é deixar isto fazer pronto minhas amigas depois já coloquei aqui uma colher de café de canela ó, já está pronto agora eu vou pôr na travessa enquanto isso estou passando ali as batatas na frigideira agora eu vou fritar os filetes minhas amigas o almoço já ficou pronto aqui ficou com a cela eu pus neste lado daqui o t-cento e aqui pus a entremeada pus umas fitas umas fitas umas tiras de pimenta cortida por cima aqui tem tomate uma saladinha assim básica aqui tem uma limonada que foi que veio de for até desta a cem ainda tem aqui alguns a gente volta e meia faz as batatanhas que passei-las na frigideira coloquei uns orégãos por cima os nossos filetes e agora a gente vai almoçar minhas amigas fiquem por aí quem sabe eu não volto a falar com vocês daqui a pouco bom apetite até já minhas amigas assim ficou o nosso bolo ó estão a ver eu vou partir para a gente ver como é que está por dentro ok ó estão a ver aqui está as cozinhas de coco como vocês estão vendo e essa parte aqui massa escurinha é da massa cevada aquela parte sem macuda ó vão a ver ó fico eu com o meu crocão assim em cima bem gostosa bem boa fica bem sequém ó muito bom por dentro está bem cozido e não leva muito tempo no forno se vocês não quiserem pôr o coco não coloquem pronto ok minhas amigas agora sim eu vou finalizar o vídeo eu espero que vocês gostem que vocês façam e me digam eu digo mais uma vez se vocês não tiverem a massa cevada dura podem fazer com pão porque também dá certo ok a gente sabe pronto que a massa é mais gostosa mais adocicada mas podem fazer mas podem fazer das duas maneiras tá bom um bom domingo para todos muito cuidado vocês já sabem e até amanhã se das quiser beijões vamos lá vamos lá vamos lá